Bom dia, estão me ouvindo, estão me vendo direitinho? Bom dia, estão? Beleza? Bom dia! Bom dia! Por favor, registrem a presença no chat de vocês, liguem as câmeras para a Tia Andressa, tá bom? E vamos começar a nossa aula. Não deixem de registrar a presença, que é muito importante, tá? Por favor. Meus amores, essa semana, mais tardar hoje à tarde, eu vou colocar... A gente não fez um grupo, acabou que a gente não fez o nosso grupo, né? Do sétimo ano? Ei, quem pode me responder? Alguém fez o grupo do sétimo ano? Não, né? Porque eu precisava que vocês formassem um grupo da turma, das duas turmas juntas, tá? Sétimo A e sétimo B, para eu poder passar uma atividadezinha para vocês fazerem essa semana. Os outros professores já estão passando? Umas atividades para vocês fazerem? Fala para a Tia Andressa. Sim ou não? Como assim, tia? Atividades. É, tem atividades. Tem umas atividades, sim. Por exemplo, a Tia Rosa de Arte está pedindo para vocês fazerem ou não está. Tá. Você fala avaliativo? É, atividade avaliativa, é. Então, estou começando a passar já. Quais são, quais são, é... Tá cortando, Vitória, não estou te ouvindo. Tá cortando, Vitória. Hã? Tá cortando, eu não estou te ouvindo bem. Fala de novo o que você falou aí. Ah, tá. Eles já estão começando a passar. É, então. Então, eu queria dizer para vocês que essa semana eu também vou passar as minhas atividades para vocês fazerem, tá? E como é que vocês estão entregando? Vocês estão postando lá no e-mail da turma? Não, eu só faço e deixo aqui para quando voltar eu mostro o que eu fiz. Ué, mas você mostra como? Na aula? Sim, tia. Não, eu mando por WhatsApp. Tia, a gente manda por e-mail. A gente manda por e-mail. É isso que eu queria saber. Como é que vocês estão entregando essas atividades aos professores? É o e-mail da turma, né? Ah, sim. A avaliativa é o e-mail. É a avaliativa, é a avaliativa. É a avaliativa, sim. Passar o seu e-mail para ele. Ou o professor disponibiliza o e-mail dele, né? Particular. Ou vocês mandam para o e-mail da turma, é isso? Sim. Tá, tá bom. Eu vou mandar para vocês uma atividade, então. Eu estou sem saber. Então, bom, eu posso mandar pelo e-mail da turma, né? Essa atividade? Por isso que eu queria pedir um WhatsApp da turma. Para eu falar, ó, gente, eu quero passar uma entidade, disponibilizar no e-mail e tal. Alguém pode fazer esse... Eu acho que tem que ter o contato de todo mundo, né? Do sétimo A e do sétimo B. Mas tudo bem, depois a gente pensa nisso. Magazine 4, guys. Magazine 4, right? Page 8, 9. And worksheet day 72. Tá bom? Não deixem de ligar. Agradeço às pessoas que ligaram as câmeras. Muito obrigada. E peço àqueles que não ligaram ainda, que por gentileza, liguem as câmeras para a tia Andressa. Tá bom? Ok? Magazine 4, page 8, 9. And then worksheet 72. Right? Ok? Ok. Can we start? Can we start? Ok. In our last class, In our last class, I asked you, Listen to me now. Pay attention. Pay attention. In our last class, I asked you, Can you define crime? Do you remember? Can you define crime? Do you remember this question? I asked you. Yes or no? No? Can you define crime, guys? Vocês podem definir o que é crime? Aí vocês disseram assim pra mim, Ah, tia, Crime é tudo aquilo que é, que vai contra, né? A sociedade, É tudo aquilo que vai contra a lei. É assim que vocês definem crime? Eu acho que sim, né? De uma maneira bem geral, sim, né? Ok. When you think about this word, When you think about the word crime, What are some types of crime you think of? When you think crime, What are some types of crime you think of? Quando vocês pensam assim, Crime? Que tipo de crime logo vem à sua cabeça? Matar? Qual que é o primeiro crime que aparece assim, Em mente, Quando vocês leem assim, Crime? What is the first crime? Roubo. 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 O que que você falou, Heitor? Roubar as galinhas do vizinho. Pô, ninguém mexe com minhas galinhas, não. Ai, que medo de galinha que eu tenho. E aí? A menina vai em cima do galinheiro. Tem galinhas, né? Ai, cara, nem fala isso, não. Não, eu quero saber crime mesmo, Aquele que tá lá na lei, Que é proibido e tal. Qual é o primeiro crime que vocês, Que vem na mente de vocês? Roubar, tipo assim, Você aponta a arma na cara do cara, E pega o carro dele e vai. É o roubo? É. Então, primeiro, Quando vocês leem, Se eu tivesse uma plaquinha Que diz assim, ó. Crime. Look. Tráfico de drogas. Olha, Só um minutinho, Davi. Look at my boy. Roubo. Roubo. Assalto. São as coisas que eu penso. Ok, Esther. Ok. Ok. In this part of the class, In this part of the class, We are going to use the worksheet, In this first part of the class, We are going to use The worksheet day 72. Ok? In this, In this part of the class, In the beginning of the class, We are going to use the worksheet day 72. Right? So, Ok. Take your worksheet, Please. 72. Number 72. Yeah, This is. Yes, Vitoria. This is. Right? Look. Look at my manual. Did you take this worksheet, Day 72? Right? Ok. Worksheet. Don't forget. Worksheet. Not magazine now. Right? First activity. What is the first activity You are going to do? What is the first activity? Who knows? What is the first activity? Página. Oi? Página. Não entendi. Qual página? 72. 72. Ok? Qual é a primeira atividade que vocês vão fazer? Qual é a primeira tarefa que a Tia Andressa sempre pede quando vocês encontram o texto? Hã? Ih, estão por fora, hein? Ninguém vai me responder? O que eu sempre peço para vocês fazerem? Para ler. Antes de ler. Before reading. É para ver o que pedir na atividade? Não. Number the lines, please. Number the lines, ok? Take your pass and write and write the numbers of the line. Line 1, line 2. Numerem as linhas, por gentileza. Numerem aí que eu numero de cá. Pronto, já numerei. Eu acho que você não pediu para a gente fazer isso. Ah, eu nunca pedi para vocês fazerem? Então, que essa seja a primeira vez, Antônia. Ok? Number the lines, please. How many lines are there? Sete. Seven lines, right? There are? Seven lines, ok? Seven lines? Nice. Very good. É porque nas outras turmas a Tia Andressa pede. Nas turmas oitavo, no nono, eu peço, eu achei que eu tivesse pedido para vocês também. Ok. Did you number the lines of the text? Did you number? Yeah. Ok. Now, I'm going to read the text carefully. I am going to read the text, right? And you are going to guess the meanings of the words through context. Did you understand the activity? Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto para vocês. Vocês vão acompanhar linha por linha. E vocês vão tentar deduzir o significado dessas palavras que estão em destaque. Ok? Yes or no, guys? Ok? Look at the pictures first. Look at the pictures. Look at the words. And I'm going to read the text and you are going to guess. Ok? You are going to guess to infer. You are going to guess the meanings of the words through context. Ok? Através do contexto vocês vão tentando entender assim o significado de cada palavra. Mesmo que vocês nunca tenham visto. Certo? Can I start? Yeah? Ok. One, two, three. Pay attention. If someone is accused of a crime, he or she may be arrested and go to trial. The jury will decide if the person is guilty or not. She or he will be acquitted. If the person is found guilty, a judge will pass a sentence. the sentence depends on the severity of the crime. For less serious offense, a person may have to pay fine or do community service. For more serious crimes, a criminal may be imprisoned and receive a sentence of 2, 5, 15 years, for example. Or even a life sentence. In some countries, there is still a capital punishment for very serious crimes. Ok? Ok, guys. Nice. Now, activity A of the worksheet. Can you see? Activity A of the worksheet. Yeah. Ok. After reading the text, depois de ler o texto, after reading the text, label the image using the words and phrase highlighted in yellow. Only the words and phrase highlighted in yellow. Can you see the colors yellow and blue in the text? Can you see them? Ok. We are going to see, we are going to talk about the yellow ones. Right, guys? Don't look at the blue words or phrase. Ok? Only the yellow at the moment. Right? Nice. There are some pictures here. Can you see that? There are some pictures here, right? This picture, guys, look, look at my menu. The first picture, this. What is the name of this picture? Look only at the yellow words, ok? Only the yellow words. Trial. Trial? Who is he? Look at him. Who is this man? who is this man? Jury. Jury? É o júri? Ou é o juiz? Judge. Judge. É o judge, ok? Ok, David? He is the judge, ok? Can you see this word in the text, guys? Can you see it? Yeah, so label this picture, write the name of this picture, look at the text and write the name of this picture correctly. Ok? Se vocês não estiverem entendendo, por favor, se manifestem que a Tia Andressa fala em português para vocês ficarem alinhados comigo. Tá bom? Se alguém não estiver entendendo, por favor, se não quiser se manifestar aqui, vão ao chat, escrevam para mim, uma dúvida? Não. Tá tudo certo? Qual é a palavrinha que vocês escreveram nesse juiz aí? De cabelo branco aí? Judge. Ok? E essa palavra, ela está em que linha do texto? Por isso que eu gosto de pedir para numerar, que aí eu vou direto na linha assim, em que linha do texto encontra-se a palavra juiz? Em linha três. Ah? Remember, in the yellow box, right? Highlighted in yellow. Right, guys? Sim. This, this, now, next, this, this. What is this? What is the question name? Do you know? In which line can you find this word? Jury, teacher. Yeah, this is the jury. Yeah, in line, which line, guys? Um, na linha. Yeah, in the first line, okay? Line one, we can find this word correctly. Did you write? Jury? Okay, jury? The first line. Se alguém tiver dúvida, por favor, manifestem-se, que a Tia Andressa está aqui as ordens, tá? Okay? Ainda nessa primeira caixa de figuras, tá? Eu vou fazer por caixas. Quantas caixas tem? Não são quatro? Não são quatro caixinhas de imagens? Então, eu vou fazer por caixas, tá? Guys, and this, and this, this, and this, what is this, what is it's me, do you know, can you guess, can you guess? Tia, nessa imagem, você apontou pra onde? O cara de camiseta. na mesma caixinha, Arthur, na mesma caixinha que a gente colocou o juiz, que a gente colocou o júri, esse outro senhor aí que aparece de cabeça branquinha aí. Então, o jury é aquela pessoa de laranja? É, o jury é o corpo de jurados. Vocês entendem, gente? Vocês são mausinhos aí, então, a gente vai perguntar. Vocês entendem o que é um corpo de jurados? Até onde eu sei, o juiz é que avalia, dá um negócio aí pro jurado e eles determinam se ele é culpado ou não. Ah, Vitória, você definitivamente não leu o texto, né? É o que eu sei, é o que eu vi em filme, uai. Não, ela não tá falando de acordo com o texto, ela tá falando de acordo com os conhecimentos que ela imagina, assim, que ela tem. Então, eu acho que essa terceira caixinha seria o promotor, né? E o promotor, ele defende ou ele acusa? Ele acusa. Alguém aí pensa em fazer direito? Não. Você, Ana? Sério? Meu irmão. Que bacana. Seu irmão faz? Sim. É? Eu sou filha de advogado, então, eu conheço bem, assim, fui criada assim. Eu tenho uma prima que é advogada. Ótimo. Eu não conheço bolhão, você faz meu irmão. Então, nós só teremos um advogado no sétimo ano, uma advogada? Que é a Ana Júlia, doutora Ana Júlia Saúde? Sim. Ah, hein? Muito bom. Tá vendo? Bom, então, eu vou fazer outra pergunta aqui, aleatória. Só a Ana Júlia que quer fazer direito, né? E medicina? Levanta a mãozinha, assim, para te dizer. Eu já quis ser médica, mas agora eu não quero mais. Não? Só Davi? Ah, Maria Clara, muito bem. Ok. Eu também já quis ser astronauta. É, Esther? Isso aí, tem que estudar pra caramba. Veterinária e química coroninária. Esther? Eita, tem que estudar pra caramba, qualquer opção que seja, fala. Se você ficar rica o suficiente, você pode comprar uma passagem para o espaço. Vai ser disponível não, mas agora eu não quero mais ser astronauta, não. Pronto, agora eu quero de ideia. Comprou logo, manda. Ah, ela já mudou de ideia, tá vendo? Partiu com um ramo totalmente diferente. Eu descobri pra que que eu sirvo no universo. Oh, isso é importante, a gente se descobrir. Plantar bananeiro. Ok, galera. E então, e essa foto, galera, e essa. Qual é o nome? Você escreveu? Não. Qual palavra? Essa é a testa. We find in the first line, can you see this word in the first line? Trial. It means julgamento. Ou julgador. Julgamento. Did you write trial? É porque é assim, gente, deixa eu te, Andressa, deixa eu te, Andressa, falar um pouquinho disso aí. É porque é assim, a pessoa comete um crime, certo? Então ela vai, dependendo do crime, ela vai a júri, certo? Crimes assim, muito pesados, crimes muito intensos, a pessoa vai a júri. E esse corpo, tem um corpo de jurados que geralmente é composto por sete pessoas. Quantas pessoas tem nesse corpo de jurados aí? Vocês podem contar pra mim, que a minha imagem aqui tá muito pequenininho? Tem quatro pessoas. Tem quatro? É porque não aparece de repente os demais, mas de repente, geralmente o corpo de jurados é formado por sete pessoas. Tem que ser um número ímpar pra não dar empate, tá? Eles é que vão decidir se a pessoa é culpada ou se a pessoa é inocente. Eles escutam a fala a vez do advogado falar, depois eles escutam a vez do promotor falar e depois eles decidem se a pessoa é julgada inocente ou culpada. Tá bom? Tem júri que começa assim nove horas da manhã e entra madrugada dentro. Esses júris assim de crimes bárbaros, por exemplo, entra a madrugada dentro. Certo, filhotes? Ok. E esse, galera, a próxima foto aqui. Essa. O cara aí tá algemado, certo? Ingrim. Ingrim? Não, isso não. Essa palavra. Arrested. Arrested. Can you see this word in line? In which line, guys? In the first line, too. Ok? Arrested. Ok? Yes. Bruninha, já tô vendo aqui que você fez o grupo aqui, né? Já tenho aqui, ó, o grupo do sétimo ano, hein? E aí? Já tô vendo aqui, ó, um grupinho. Só que o seguinte, a Tia Andressa, não tem como adicionar. Vocês têm como adicionar os próprios amigos? Sim. Vocês podem adicionar? Vocês têm um celular aí pertinho de vocês? Ou, de repente, vocês estão usando o mesmo celular? Deem uma olhadinha aí que a gente já tem um grupo, tá bom? E eu gostaria de pedir a vocês. A Tia Andressa não tem o telefone de todo mundo, eu tenho o telefone de alguns que, às vezes, me mandam algumas coisas no meu privado. Mas eu gostaria de pedir a vocês, por gentileza, que adicionem a galera do sétimo A, a galera do sétimo A, que pudessem me ajudar a fazer isso, tá? Fala, Estê. para as pessoas adicionarem outras num grupo? É, isso. Você tem que deixar como administrador do grupo. Quem é? Mas, no caso, o administrador é quem fez o grupo? É isso, necessariamente. pode tornar outros participantes anfitriãos também. É, anfitriãos não, administradores. Estou acostumada no Zoom. Então, a Bruna é do sétimo A, né, Bruninha? Você é do sétimo A. Então, se você tiver o telefone aí de outras pessoas que também possam administrar, não sei se ela tem aí. Certo, meus amores? Mas vamos seguir. Vamos seguir a nossa aula, ok? E, next, did you write arrested? Yes. Yes or no? Yes. Ok. Next, guys. What is the next word? Imprisoned. Imprisoned, ok? Eles estão aí na prisão. Eles estão aprisionados, right? Ok. Ok. Imprisoned. E a última foto. Do you know a última foto? A última foto. A última foto. A última foto. Right? Agora, turn the page of the worksheet. Activity B. Turn the page, please. Deixa ele terminar de escrever primeiro. Ok? Deixa ele terminar de escrever. Tá bom. Ok? Ok. Ok, Arthur? Ainda não? Pode. Beleza? Turn the page. Activity B. Right, guys? Match the definitions to the words and the phrases highlighted in blue. Pay attention. Now, you are going to look at the words in blue. Ok? The yellow ones we have just finished. We have just used them. And now we are going to use the blue ones. Right? Ok, guys? Ok? Number one. Ok? A person who has committed a crime. Criminal. What is the name? What? Criminal. Criminal. Ok, ok. Criminal. Ok? Ok? Ok, número um. É a necessidade que eu escrevo no chat, gente? Não. Essas respostas? É só vocês virarem um pouquinho a página aí e olharem para as caixinhas azuis agora que a gente encontra as respostas, tá bom? número dois. Posso dar sequência, filhos? Sim. Sim? Number two. Um. Free from a free from a criminal charge considered innocent. Acquited. Acquited. That's it. Acquited. Right? Ok, guys? Ok. Pode repetir a dois, por favor? A dois, a quieted está na linha dois. Está na linha dois. A dois está na linha dois. Ok? A quieted? Ok, guys? Ó, se vocês quiserem fazer grupos separados de WhatsApp, sétimo A e sétimo B, para a Tia Andressa, está tudo certo, tá? Que aqui eu disponibilizo por aqui mesmo as atividades. O importante é que todos estejam aqui juntinhos para vocês olharem as atividades que a gente deve ser postada. Tá bom, Crenço? Sim. O que que foi, Vivi? O que que você está olhando aí? Oi? A número três? Você já está falando da número três, Vivi? Não, mas presta atenção. As palavras agora são aquelas que estão nas caixinhas azuis. É isso? Presta atenção. Quando uma pessoa é considerada culpada e responsável por uma ofensa. Guilty. Guilty. Ok? Ele é guilty. Ele ou ela é guilty. Nós encontramos guilty na segunda linha do texto. Ok? Guilty? Ok? Ok. Número quatro. Número quatro. Punishment when a defendant is considered guilty. Qual é a punição dada dada quando alguém que está sendo defendido é considerado culpado? do texto? O que é este nome? Do you know? Sentence. Sentence. Ah? Número quatro. Ok? Número cinco, vocês? Não. Não ainda? Não ainda. Ok, número 5 The word is Just a minute Just a minute Você pode falar de novo, A4? Qual que você quer que a gente repete? A4 A4, leio, claro A resposta, você quer a resposta, Luísa? A resposta é sentence Sentence Ok? A resposta é sentence Pronto, Lu? Sim Ok, número 5, guys Amount of money Paid as penalty For an offense Fine E aí, como é que chama essa quantidade de dinheiro? É paga por uma... Paga como penalidade, assim Fine Fine Vocês sabem o que é fine? Não? A hora de... Quando vocês começam a aprender inglês, vocês começam a aprender assim Hi, how are you? Ah, I'm fine Thanks É esse fine que vocês conhecem até então, né? Então vocês vão puxar uma setinha Na Júlia já conhece o outro O outro significado, né, Ana? Parabéns Vocês vão puxar uma setinha em fine E vão escrever assim, ó Multa Multa Ok? E eu queria perguntar também Lá na número 2 Eu não sei se vocês entenderam a palavrinha 2 Vocês entendem o que é a quieted? Também não, né? Puxem uma setinha lá Voltando um pouquinho na número 2 Puxem uma setinha por gentileza E escrevam pertinho de quieted, assim Absolvido É a quieted, Arthur Mariana O significado O significado Absolvido Ó, como é que vocês vão escrever absorvido, hein, gente? Pelo amor de Deus Olha o português, hein? Como é que vocês estão escrevendo a palavra absorvido? Hum? Como é que vocês estão escrevendo aí? Ai, 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 hein? A, B, Mudo Melhor você mandar como se escreve A, B, Mudo A, B, Mudo S, O, L D, I, D, O Não escrevam errado Se escreveram, pegam a borrachinha aí, ó E escrevam corretamente, tá bom? Quando a gente Quando a gente escreve uma palavra errada e não corrige, a gente cresce escrevendo errado Vai pela vida toda escrevendo errado Nossa, mãe Tá? Vamos lá E quando a gente não sabe, o grande lance é perguntar É pesquisar Certo, filhos? Vamos lá Vamos lá O, o, o Arthur Matos Ok, a dois, Arthur? Ok Ok, meu amor E, Mariana A dois e a três, ok? Mariana Cadê você? Responde Mari, tá aí Ok, você já fez a dois e a três? Só a três que não A três é guilty A palavra guilty, Mari Lá no texto, tá na linha dois Na caixinha dois, azul Na caixinha da linha dois, desculpa Tá bom, teacher Thank you You're welcome Ok Númer six A punishment that determines That a criminal should spend The rest of the life in prison Life sentence Life sentence In português How can I say that? In português What is life sentence? Pena de vida Hã? Você tá traduzindo assim muito friamente, Arthur Às vezes a gente tem que dar uma ajeitada na palavra aí Pra que ela fique melhor E aí? Muito frio É prisão perpétua, né? Como é que chama isso? Aí, doutora Ana Júlia Você pode, por favor, se manifestar? Hein? Prisão perpétua Life sentence Life sentence Nossa, teve um cara Que o juiz disse Ok Dani Você vai ser preso por 124 anos Pois é Aí que tá, né? A pessoa 124 anos Ninguém sobrevive, né? Aí só ficam os ossos do cara Ainda mais Mas ainda deixa Não deixa de ser uma prisão perpétua, né? Vamos lá Ok, guys In number seven Alguém tem alguma dúvida? Tinha Andressa, repete Number seven A punishment That determines That a criminal should die Capital punishment Capital punishment Ok? Capital punishment Did you write Number seven Capital punishment Ok, guys? Alguém tá me perguntando aqui Eu acho que deve ser Ana Luísa Ou Marina Que tá me perguntando A Tia Andressa fala no grupo agora Que a gente tem, tá? A Tia Andressa fala Mas essa semana Vocês têm que fazer essa aí Tá bom? Essa semana Eu acho que o professor Matheus Combinou que dia, gente? Que é pra ficar pronto O lance do jornal Foi quinta-feira Que ele determinou Foi quarta, Tia, eu acho Foi dia primeiro? Quinta É Foi quinta, não Acho que foi quinta-feira Tá bom? Quinta-feira é o quê? Dia dois? É, filhos? É É, então Eu acho que é quinta-feira Gente, olha só Eu quero um trabalho Um jornal bombástico, hein? Já conversei com vocês sobre isso Façam direitinho, viu? Ô Tia É pra mandar pra onde? Ah, então Essa semana a gente conversa Sobre pra onde Que vocês vão mandar Deixa eu alinhar com a Rosa E com o professor Matheus, tá? Essa semana a gente se fala É E aí, gente O que que seria Capital punishment? Morreu, rapaz Capital punishment Simplesmente isso Quando um cara faz uma coisa Tão séria Mas como é o nome dessa pena, Arthur? Como é o nome dessa pena dada? Pena de morte Pena de morte No Brasil tem, gente? Sim Não sei No Brasil existe pena de morte? Não 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 Infelizmente não tem No Brasil não tem, não Nos Estados Unidos tem? Tem Tem Nos Estados Unidos tem Que Já viu o nome da cadeira elétrica? Que? Cadeira elétrica? Não Sim Eu já vi Eles atualmente usam Veneno Que não É, parece que Essas penas de mortes Assim Elas são Bem Bem pesadas Ou o cara condenado A cadeira elétrica Eu não sei se hoje em dia Modificou essas leis Lá nos Estados Unidos Mas a pena de morte Já deixa estar esquisita Eu já vi Esse negócio da cadeira elétrica É muito Sei lá É muito forte É muito forte Eu também acho, Matheus A cadeira elétrica E Depois Ou é algo letal Assim Injeta na veia Alguma coisa assim Injeta na veia Mas assim São crimes São Essas penas de morte São crimes bárbaros Viu, gente? São crimes assim Bárbaros Certo, meu amor? O que, Arthur? O Davi Ele travou Davi congelou, hein, Davi? Ok Agora Now In the final Of my class In the final Of my class Our class We are going to read Close the worksheet And open your Magazine for now Please Now you can close Your worksheet, ok? You can close Your worksheet And please Open your Magazine for Page Eight, nine Número seis Life sentence Alguém está perguntando aí Arthur Ok Life Sentence Fez a sete, Arthur? Oi Fez a sete, meu amor Não Eu confundi com a seis Mas você fez direitinho a sete agora? A sete é capital punishment Ah, tá Obrigado Agora eu consegui Ok Now Page Eight, nine Hã? A gente vai ler agora Pra mim Essa parte aí Essa parte É uma pena que foi só no final Mas que a gente precisava fazer isso primeiro Gente Leis estranhas Ao redor do mundo Como a nossa aula está terminando Ela acaba Oito e quarenta Viu? Hoje vocês terão quatro aulas É isso? Totalmente legal Né, tia? Podia ser três Depois aumentava Gradualmente Só que Três na sua cara Seu banana Para, Arthur Para, para Vocês assistem as cinco aulas? Não podem assistir quatro? Tô aqui desanimida Minha cabeça fica no celular muito tempo Ah, eu, hein, gente? Tia, é diferente Eu não aguento Estou sentado aqui Em frente do celular Todos Só vão se depender Eu quero falar Por bem Sustentos Desse quatro aulas Se, sinceramente Eu passo na frente do computador Não vai dar tempo Pra gente Pra gente Pra gente Não Mas olha só Se vocês quiserem se adiantar Façam a leitura, gente É muito bacana Esse texto aqui Esse aqui tem um monte de bandeira Tá vendo? De alguns lugares Tão vendo aqui? Tem até aqui uma lei, ó Do Brasil Em Porto Velho Muito legal Olha essas leis Só pra vocês terem uma ideia Aqui na Austrália Estão vendo aqui a bandeira da Austrália? Sim Olha a lei que existe lá Vou ler em português Só pra vocês terem curiosidade Pra lerem Pra ler as outras Olha só Em Victoria Na Austrália Apenas um eletricista qualificado Pode trocar uma lâmpada Quantas pessoas levam para trocar uma lâmpada? Lá em Victoria Milhões Se alguém for pego Quebrando essa lei Se alguém for pego Quebrando essa lei Pode receber uma multa De até Dez dólares Dez dólares australianos Meu Deus Dez dinheiros Leiam as demais Porque esse aí vai ser o nosso assunto Da nossa próxima aula Tirar uma lâmpada Parecendo que vai tirar uma bomba Na Switzerland Você não deve Dar descarga no toilet Ah, você viu isso? Depois das dez horas Pois é Façam essa leitura aí At home Ok? Kisses Adicionem por favor Os amigos da galera aí Do grupo Tá bom, filho? Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus Bye, bye Bye, bye Em um lugar Crianças mais velhas De 15 anos Podem ser aprisionadas Por Trapassear nos exames E no Brasil Ficar usando o leite Com resposta Pra passear no exame não Colar nas provas Já pensou? Exatamente, Tia Bye, bye